Bom dia, eu sou Carla Souza e estamos na TV Software Livre, cobrindo o Fizzly 13. Aqui ao meu lado está Júnior Meneghetti, da Rede Marista, que vai ministrar a oficina como construir uma guitarra a partir de material reciclado. Bom dia, Júnior. Quais os materiais que você utiliza para construir a guitarra? Então, a gente costuma construir com madeira, porque a gente trabalha com material recondicionado, então geralmente a madeira é de caça-níquil, mas também pode ser utilizada em outros materiais, por exemplo, plásticos, ou até mesmo comprar uma guitarra, aquelas baratas que a gente costuma comprar para crianças e adaptar ao sistema. Música 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 Música